É isso aí rapaziada aqui ó, trazendo mais um vídeo aqui do terceiro episódio aqui né, o mundo de Atenas aqui né, o bagulhão aqui né, vamos agradecer aqui pra baixo aqui né, porque eu acho que aqui é o caminho certo aqui né, a gente vai ter várias tretas, várias brigas, e esse aqui é o terceiro episódio, tá porra, começa com, já inaugurou o meu caminho aqui, tá tudo dando errado aqui, humm Agora esses bichinhos aqui Uia, que tá porra Hello, pega a cabeça de medusa aqui né, cara, 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 cara Caralho, viado Cara, não deixa eu matar porra, vai, vai, bate, 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 errou, fiz o cara quebrou, bate, 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 ah, vai que eu errei o mouse aqui, o controle, cara, o cara tá me espancando aqui, me fazer de branqueira aqui ó Cara, vamos ver se tem carta chato, porra, vocês viu o segundo episódio aí, só censura né, pra ser um bagulho azul Vai, ah, o quanto eu tá falhando, cara Vai, vem, 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 vem vai ser fuzil bate 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 mas é isso aí pô eu tô me dando jogador minotauro aqui né não passa de um fracasso muito fácil o caramba só o trincadão aqui eu não sou ele vai dar porra caralho acaba não porra tem que fazer alguma coisa aqui mano o atendipo vem vem o corte então corte então corte então corte então corte então ah o cara como é que eu vou fazer para tentar testes o que é já o que eu vou fazer aqui isso aí mesmo o caralho nem sei não pô o que eu vou fazer com esse bicho aqui no bairro o que eu tô aqui matando matando mas ele é um bagulho de farm de xp né pô se quisesse eu fizesse eu fazer uma forma de sistema muito bom ali né o pedaço do bilhão vermelho podia ficar fazendo isso não vende o jeito de tentar né tá matando mas eu acho a arma a forma é tarde de xp que quebrou esse trânsito de xp nesse bagulhão vermelho e a porta não dá nome só com ui é nada é nada é meu filho e a gente está no escurinho aqui né aqui no ano não pode essas mesmas graçola né deixa nem clicar deixa nem clicar deixa nem clicar ó ó e não esses caras aqui tá muito chato o ler o ler só por isso vai tomar um black o black tech eita porra eu quero jogar o google for a 4 eu posso estar jogando aí se Deus quiser o chato do caralho e aí eu vou gravar também assassin's creed e aí ele vai dar sorte esse Deus quer caralho que bicho chato tem mais por aqui que eu faço aqui não tem nada é nada é vai 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 o atleta a rua o negrito ser humano o lucas tudo é tudo é calma meu filho a decisão de uma lancha espelhança também vou matar talada em meu vida está doido filho só tem piedade é o grandão no vem cá vai vai da 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 pleta no tomei viado o último superior aqui filho onde vossos tem isso o fim superior que está o meu pedra o cara apareceu um macaco aqui do nada cara a mãe e cara os caras tá bugado lá mano tá louco já do morrer muito filho o pai é help me help me help me help caralho que cara chato o caralho morri muito ai não posso morrer não é o viragem de mer corre 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 então e vai tomar toma 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 de novo o cara se mata e oi cara esse outro aqui não morre não é raposa sim eu vou morrer ver tem que pegar a distância louca tá louco fio pega kit kit o ato enviado o mano fica esse bagulho de flecha aqui já deu um pouco falou caralho esse aí xp xp não que a xp não uma cara isso acho que você já tem aqui em cima da casa eu acho que vai por isso não os caras aqui já tá segurando a bola eu tô sentindo alguma coisa não dá não mas também nem balancei cara nem balancei o bagulho direito agora vai na bala para na corda mas é real mesmo já tem que se esquece que se esquece que se esquece mas aqui não quebra não é via que está indo da fé r1 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 posso morrer na lá tá 2085 da cifre e daí sobra e daí sobra né já eu era em um quadrado em um quadrado criando 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 nossa gosta de três filhos tá louco agora tô 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 peidado 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 nessa porra aqui e olha nunca consegui hoje não sabia dessa questão viado praças da cidade de atenas agora você ficou fazendo cita da hora né seu safado nessa safa e vai tomar que o bicho de ouve talhada é essa aqui no meu garoto e tá porra após eu cheguei tomando help me matar esses humanos aqui aqui viando vocês me desculpa eu preciso da vida de seis e aí é caça fora o fim milagre a fio é sai do meu pé safado o cara eu tô com vida cheia o seu fusão agora você vem cá o caço e cá cá o caço o caço não meu filho ainda bom eu não tomei nada não viado não é para você matar os cachorros ai o cachorro toma na galinha morreu como esses não sai de perto você também é burro ó os bagulhinhos é dois e aí e os bagulhinhos o cara toma três né bora meu filho a transmissão que é essa na tela e tá destruindo o planeta caralho que que isso que está arrumando ah não mas desisto o cara tá matando os cachorros os caras também não sai do meu pé o meu filho aqui ó o anão o pai nunca vi um humano tão chato viagem morra a bilhão dia é o cartil só para matar tudo mundo tá foda e se a cultura tudo aí a dúvida cadê aqui tem uma porta aqui eu faço só um clique mas porque vem uma batida não saber desses baú que de jeito nenhum ó tem outro aqui ó ó tem baú vermelho e filho para não saber desses balões desde meio que se escata com a vontade de matar ela mata e sem querer nunca corrigir corrigir matei 354 de entrar aqui né porque decorrer do vídeo que o bagulho vida grande a vadia volta equipe não pá porra ai que isso é esperto me levar para a morte o que é isso é aí o local poder aqui opções não aí um poder golpes aí um trem trem quadrado não foi ser quadrado e vingança de raiz quadrado triângulo ou é o que ela me afina não vou correr igual uma princesa não é um príncipe encantado não e deixe deixe na meu saco de usar a porra aqui ué é uma porta aqui também na área aqui na gente aqui estranho pera é pera é aqui ou ali eu tô tendente aqui onde eu tô tendente aqui onde eu tô tendente aqui é algo de errado não está certo aqui eu tô vazado aqui é um esqueleto humano aqui o inglês o ué velho o que é isso moço eu tô me chamando de moço eu não fiz nada só matei mil milhão de pessoas se joga não moça não moça porque amor tá o cara e agora morra sinto a fugir de creiton agora você vai parar e visitar isso eu parque da lei dentro do outro o 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 fator não a vou ter que batalhar a linha aqui em coitão vem coitão nem bem bem rolando é rolando acho que agora é o capaz de ver eu não vou lutar não o cara que o que é por mim tinha umas partes que que é isso aqui ah então você tá escondido 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 é que eu vou aqui eu vou ter que descer em baixo mesmo para dar uma vez a companhia o que é isso é foi um lugar errado aqui ó e o outro conta de mim não mas tem vez que a vida é um profeta ea profecia não cumpre o que eu faço só é o que meu filho e quando você joga muito bom dia vai mas não formar meu deus do céu então do céu você não sabe correr não tem tipo de jogo pra lá embaixo a mãe não dá dá mesmo fi r2 é uma chave no bolso não é que eu tenho que fazer agora é a casa luta igual homem se protege não pôr tá ligado é assim que o o pai está ligado e aí muito fraco 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 eu não caso tá muito fraca achei fraco a dúvida o não é uma pedra ninguém encosta não cachorra um lago muito muito louco tá doida e tudo louco em 4 4 4 que eu virei uma pedra eu não gosto quando me ensina a jogar na verdade não era dois o doido é será que vai ter uma luta imensa aqui eu quero voltar aqui por lá vai mas só ativar o modo instinto pelo aqui mano você está loucão fi é quebrar você no meio que o seu cachorro não gostar churro que um caboclo tudo ele tem que matar é morro o caboclo que você tá aqui de boa é tomar várias facadas aí acabou ela tá comemorando aí cachorro morra morra agora não é que eu tenho que ver não é que eu tenho que ir para mim não viu a primeira cachorra da sua mama lá embaixo e aí que é para usar a chave nem sei mas só tô indo no foda-se né mas não acredito porque você não quer ver se no machado cara tem dentro para isso não pô posso salvar aqui o homem é de ferro tá né eu fiquei sim e as vai indo aqui vai aqui vai aqui vai aqui vai né que vai aparecer dois minutos de pistão que seria para bater ao que é sua que é a sua é o pé para entender telhado de atenas então tem chão de atenas é parede de atenas telhado de atenas o gramado aqui é o que é a boa moleque boa porra boa porra o cara aqui é o cristão por dentro de uma vez do cristão aqui cara nunca duvidei do crentão não é mas que eu já aqui vai ter alguma coisa mas não acho que um bagulho difícil aqui por assistir a se curtir na igreja a o bichinho do chão aí o cara nova cultivar um título superior que do crentino aqui o cara é como é a cara onde eu quero ver tudo e tudo e tudo e a física que ele superma da faca vem 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 sim vem vem nem cachorro vem cá só vem cá só vem mas eu quero que vocês saia do chão eu quero que vocês entram dentro do chão tá ligado para ficar mais de hora já foi direto usou mas eu quero que vocês entendem do chão ligado não pô tem que sair pô mas tem que sair dentro do chão e tem que vir igual o meu filho sai do chão cachorro ah vou morrer vergonha a minha vida vai vai parte do homem bate no ano já foi direto pô ah tá muito fraco ah não esses aqui é os mais fraco né é só já que pode subir para ele não é tão caso que o caminhoinha volta na verdade eu nãoㅋ na gente constar eu me deixa eu pegar esse cara aqui a ainda não o cara então caso já o ar cara nossa senhora é chamada está aqui está muito fácil é que a caixa de que divulga lá tá preta a maca o cachorro só vou o zói fi que o zói que lindo o cara é que vem a caixa estanca na cara é a leque onde é que o cara é a leque onde é que eu vou aqui por nossa se já é aqui então tem sujo do chão é é isso bem alegre é o homem no mané que ele não faz hoje caralho é isso nossa peguei o mais ficar bem para todo mundo meu cacete que vai mim o cara me taca nessa bola eu não gostei não como chove o quebrate 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 o o cara vai me tentar que viado o chique de reclamar tem o cara que o que você acha que é não vou te matar é no cacete o ato fácil de um pai ontem o cara me tancou aqui está muito fraco meu gosto nem sou vire essa bundinha do lado agora acho que eu vou embora né viado que já deu né deixa eu tancar mais uma recebe de violão do grande não em meia hora que vem com esse jeito acho que o meu bagulho não só quero voltar pra casa não é que eu vou aqui já aqui tem mais eu sei o chefe é a nuvem agora que eu ganho em baixo é aqui que é para tancar né caralho é tem um aqui e não o cara fudeu a ponta só para não me passar cara pô o cara tá devendo onde é que eu vou jogar isso do cara não mas acho que é para ir lá mesmo ou volta bugado com duas vezes não o cara só tá com o fulo o baguinho a essa parte muito joada mal contente para que a mamãe vai caralho o pedra bal também não foi cara vai papo pela bala também não esse bala que eu vou deixar vou deixar o cara tá encancado esse bala aqui nem só pula o que é isso meu filho a perda no pão a perda no pão a perda no pão a desculpa pelos reis aí tá ligado porque eu sou muito emocionado cara pegar o bala na cara de pau deus é estou fugindo alto para quem sabe que não é bug não tá ligado por isso aqui é só um skin card que coloquei aqui mas é isso aí rapaziada ó o vídeo vai ficar muito longo aqui se eu começar mais parece mais um vídeo aqui tá ligado acho que já deu uns 20 minutos aí por mais é isso aí eu vou salvar aqui né porque já dei três seis seis aqui aí tem que deixar aqui mas para mais vídeo canalzinho aí tá ligado dizer algo que eu for um pouco é isso aí tropa viu o bicho aqui salvar aqui e aí é isso aí rapaziada valeu ea mas um vizinho aí é nós para o próximo capítulo tá com nós viu e aí